Olá, querido estudante da EJA, como você está, meu querido, minha querida? Seja bem-vindo, boa tarde, boa noite, bom dia para você que está aí me assistindo e seja muito bem-vindo, espero que você esteja bem, sua família e vamos para mais um aula, né? Espero que você esteja aí com seu material, vamos começar mais uma aula porque hoje é dia de matemática. Essa é a equipe que preparou essa aula para vocês, eu, professora Clésia, professora Nádia, estamos aqui sempre preparando essas aulas para vocês com muito carinho e eu vim aqui apresentá-las para vocês. Vamos começar trazendo essa frase aqui que eu achei muito interessante, olha, estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Olha só que frase interessante, estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Quem sabe para você ter aquele trabalho dos sonhos, ou até para que você não trabalhe mais, ou para que você viva do seu sonho, você hoje tem que fazer o que você talvez não goste muito, que seja estudar. Pode ser o que você, pode não ser o que você mais gosta de fazer, mas é necessário e essencial para que você alcance os seus sonhos e um dia você possa fazer o que você mais gosta. Lembra da nossa última aula? Nessa aula nós conhecemos a história de grandes homens e mulheres que revolucionaram a história através do estudo e de descobertas na área de matemática. Olha aí a foto deles. Lembra do nome de algum deles? Tenta lembrar aí. Muitos deles deixaram suas marcas e as suas contribuições levam seus nomes, como as leis de Newton, os teoremas de Pitágoras, o plano cartesiano de Descartes, os euclidianos, as proposições euclidianas, ou não, euclidianas, 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 e assim por diante. Foram essas pessoas que nós conhecemos na última aula. Perdeu a última aula? Volta lá no YouTube que com certeza essa aula vai estar lá salva, prontinha para você estudar na hora que você desejar, ok? Pode ir lá que vai estar essa aula explicando quem foi cada uma dessas pessoas e a contribuição que elas trouxeram para a humanidade através da matemática. Mas hoje nós vamos estudar algo diferente. Você já parou para pensar sobre a origem dos números? De onde foi que surgiam os números? Será que foi alguém que inventou? O homem já nasceu sabendo? Como será isso? Já parou para pensar nisso? A necessidade de contar começou com o desenvolvimento das atividades humanas. Quando o homem foi deixando de ser pescador e coletor de alimentos para fixar-se no solo, isso aí a gente viu com o desenvolvimento da matemática, né? Ele precisava contar quantos alimentos, quanto de alimento ele ia precisar para determinado tempo, quanto ele tinha ali plantado, quantos animais tinha no seu rebanho. E aí ele foi precisando contar. Tudo que os homens primitivos necessitavam para a sua sobrevivência eram retirados da própria natureza. O pastor usava várias formas para controlar o seu rebanho, o pastor de ovelhas. Pela manhã, ele soltava os seus carneiros, analisava no final da tarde se havia a mesma quantidade, a correspondência um a um, com diversos materiais. A correspondência, unidade a unidade, não era feita somente com pedras, mas eram usados também em cordas, marcas nas paredes, talhos em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. Então, ele tinha lá uma quantidade de pedras, que correspondia à mesma quantidade de ovelhas que ele tinha. Então, se ele contava ali, 50 pedras, quer dizer que ele tinha 50 ovelhas. Cada ovelha que passava era uma pedra que ele contava. E aí, se tinha uma ovelha, ele contava 50 pedras. E aí, tinha uma ovelha faltando, ele percebia. Ele comparava o número de ovelhas com o número de pedras. E aí, estava fazendo ali uma operação de subtração e nem sabia. Com o passar do tempo, as quantidades foram representadas por expressões. E aí, a gente faz assim, um, dois, três. A gente conta gestos, palavras, símbolos, sendo que cada povo tinha a sua maneira de representação. O sistema de numeração egípcio tinha essa ideia de agrupar marcas e foi utilizada nos sistemas mais antigos de numeração. Os egípcios da antiguidade criaram um sistema muito interessante para escrever números baseados em agrupamentos. Então, ó. Os símbolos egípcios eram esses. Que correspondiam aos nossos números. Então, tinha o bastão, que era uma unidade, o calcanhar para 10 unidades, um rolo de corda para 100, uma flor de lótus para mil, um dedo apontando equivalia a 10 mil, um peixe equivalia a 100 mil, e um homem equivalia a 1 milhão. Então, o desenho de um homem equivalia a 1 milhão. Então, cada desenho desse aqui representava um número. Então, se ele queria escrever um número, ele ia fazer um desenho desses. Já pensou? Como seria para você escrever a sua idade com esses com esses desenhos aqui? Tenta aí, um minutinho. Desenhe aí no seu caderno. Como seria você escrever a sua idade? Eu ia precisar de dois calcanhares e nove bastões. Que idade a pró tem? Vou deixar você descobrir. O sistema de numeração romano representava quantidades usando as próprias letras do seu alfabeto. E, ao todo, eram usados sete letras maiúsculas, no qual cada uma representava uma determinada quantidade. As quantidades eram representadas colocando-se os símbolos uns aos lados dos outros. Isso quer dizer o quê? Não eram só os egípcios que tinham seu sistema de numeração. Diversas civilizações além da egípcia desenvolveram seus sistemas de numeração. O império egípcio mesopotâmico, naquele tempo, abrangia muitas outras terras. mas, naquele tempo, no mundo daquele tempo, outros povos também foram desenvolvendo seus sistemas de numeração. Como o romano, que até hoje nós utilizamos para escrever algumas coisas, para escrever século, o nome, por exemplo, de algumas autoridades, como o rei, rei Dom João VI, aí o VI, a gente tem que colocar o V e o I. E aí, cada uma dessas letras corresponde a um uma quantidade. O I é um, o V é cinco, o X é dez, o L é cinquenta, o C é cem e o D quinhentos e o M é mil. Então, você, por exemplo, a gente sabe que estamos no século vinte e um e para escrever século nós usamos agora esse romano. Então, nós contamos dez mais dez, colocamos dois X e o I para escrever que estamos no século vinte e um, X, X, I. O sistema de numeração decimal indo-arábico já é mais conhecido por nós. Tratava-se de um sistema posicional e decimal. Posicional porque o mesmo símbolo representava valores diferentes dependendo da posição ocupada. nos outros não. Cada símbolo tinha o seu valor independente de onde ele estivesse. E é um sistema decimal porque era usado um agrupamento de dez símbolos. Vocês vão conhecer. Ou melhor, vocês já conhecem esse sistema. Foi criado pelos hindus, mas os árabes foram responsáveis por sua divulgação. por isso esse sistema de numeração ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Oxe, que nome esquisito indo-arábico. Eu nunca vi esse negócio na minha vida. Pois, você já viu sim. E você usa todo dia porque esse é o sistema de numeração que nós usamos. O sistema de numeração decimal indo-arábico. Olha só. Antes ele era escrito assim. E com o passar do tempo ele foi desenvolvendo, desenvolvendo. Os números foram ficando mais fáceis de escrever. E até a gente chegar no que a gente hoje conhece como os números, os algarismos de zero a nove. Esses dez símbolos. Olha aí. Lembrou agora o que é o sistema de numeração indo-arábico? Ah, são esses números que a gente escreve, não é? Isso mesmo. E como eu falei lá no começo ou foi em outra aula, dependendo de onde está aquele número, ele pode ter um valor diferente. Porque, por exemplo, se eu tenho um três e um um, por exemplo, um três na frente e um atrás, eu tenho trinta e um. Mas se eu trocar, cada número daquele vai da lei diferente. Eu tenho treze. O três que antes valia trinta porque estava na frente, agora ele está atrás, ele só vale três. Então, esse sistema de numeração, por fazer tanto sentido assim, ser fácil de ser utilizado, é mais fácil escrever indo-arábico do que romano, né, gente? Foi sendo divulgado pelos árabes e sendo utilizados por várias outras nações até chegar no que é conhecido hoje, sendo utilizado por todo o mundo. E para que servem os números? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar para que servem os números? Ah, para escrever, para contar? Os números têm suas aventuras, realmente servem para a gente escrever, para a gente contar, mas eles têm algumas categorias de necessidade objetivos para os quais eles são específicos. Os números estão no nosso dia a dia e nós utilizamos eles em várias situações. Às vezes a gente nem percebe. A criancinha pequenininha já com poucos aninhos nem aprendeu a falar e já está aprendendo a contar. Já conta nos dedos, já aprende a falar quantos anos ela tem e aí já vai usando os números. Nós, quando nascemos, já recebemos numerações, já temos que ter numeração de RG, de CPF, temos um número na certidão de nascimento, temos número de telefone, de conta bancária. Hoje em dia, todo mundo precisa ter um número de telefone para se comunicar, precisa ter WhatsApp para comunicar, principalmente quem é empreendedor, quem presta algum serviço, vende alguma coisa, não é? Então, os números estão presentes no nosso dia. Quem trabalha com dinheiro precisa, lida com números o tempo todo. então, eles estão ali para sempre presentes. E eles estão tão presentes que a gente nunca parou para pensar para que que servem os números. Ou será que você já parou para pensar? Eu duvido. Duvido muito. Porque a gente vive tanto nessa correria, a gente lida com as coisas e a gente às vezes não para para pensar nelas, sobre elas. Mas é para isso que eu estou aqui, minha gente? Estou aqui para isso, para fazer você pensar, para te ajudar a pensar nisso. Então, os números são esses algarismos, são símbolos que são utilizados no nosso dia a dia e que eles têm quatro categorias principais, quatro categorias de objetivos para os quais eles são usados. Vamos conhecê-las? Primeiro, quantificar medir, ordenar e codificar. É só para isso, Prô? Melhor do que só contar, né, gente? Então, essas são as quatro categorias principais para que servem os números. Quantificar, medir, ordenar e codificar. Logo, logo, vou explicar do que se trata cada uma. Mas é importante que você saia dessa aula sabendo que os números servem para essas quatro coisas. Para quantificar, ou seja, dizer qual, quanto, quanto é, para medir, ou seja, para dar uma medida de alguma coisa, ordenar, informar qual a ordem, a posição e para codificar, ou seja, fazer parte de um código. Isso é que é importante você sair dessa aula sabendo que os números servem para essas quatro coisas. Vamos lá. Contar. Quando relacionamos os números a uma quantidade, por exemplo, então vamos lá descobrir. Para que servem os números? Então vamos descobrir do que se trata cada uma dessas qualidades aí. Contar. É quando relacionamos os números a uma quantidade. por exemplo, 100 ovelhas, 35 laranjas, 12 ovos, ou seja, nós representamos uma quantidade através de um número. E aí nós estamos quantificando, ou contando. Medir. Nesse caso, os números servem para indicar alguma unidade de medida. E deve sempre vir acompanhado de um símbolo. não é? Eu não posso chegar no açougue e falar, me dê 500 de carne. O açougueiro pode até entender. Ou não. Vai ser 500 gramas ou 500 quilos? Eu preciso dizer, o número tem que vir acompanhado do símbolo. por exemplo, 150 quilos, 25 minutos, que é uma medida de tempo, 42 quilômetros, ou se for uma temperatura, 100 graus, se for, por exemplo, uma medida de de litros, mil litros, uma tonelada, pode ser metros, sempre tem que vir acompanhado do símbolo daquela unidade de medida. Então, esse número vai indicar qual é a medida. E aí, fica mais difícil de ter erros, né? Se o número está indicando, está ali indicando aquela medida correta, fica mais difícil de ter erros. Ordenar é quando os números servem para indicar uma ordem, ou seja, o posicionamento de alguém ou de um objeto. Por exemplo, primeiro, vigésimo, ou quando tem uma senha de ordem, quando você chega no banco, tira aquela senha, fica ali esperando aquele número que está servindo para ordenar para indicar uma ordem. Para indicar quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo, quem vai ser a ordem que as pessoas vão ser atendidas. Então, aí os números estão servindo para ordenar. E codificar é quando utilizamos uma sequência de números para produzir uma mensagem ou uma identificação. Por exemplo, número de celular, senhas, placas, documentos, Então, o nosso número de RG de CPF é um código. O nosso número de celular é um código, placas de carro, senha. Se você cria uma senha numérica para colocar no seu cartão, você está criando um código. Então, o número aí, nesse caso, está servindo para codificar. Então, essas são as quatro categorias de serviço dos números, de utilidade dos números. Contar ou quantificar, você pode dizer essas duas palavras, medir, ordenar ou codificar. Ok? Essas são as quatro categorias aí de utilidade dos números. Agora, você vai descobrir qual é a função dos números em cada um desses casos. É importante você saber por quê. Dependendo de cada caso de como os números estejam sendo usados, você vai usar aquela informação de uma forma diferente. Talvez a informação sobre uma medida eu uso de uma forma diferente da informação sobre um código. Por exemplo, se eu tenho numa lista o CPF de várias pessoas, eu vou poder fazer uma soma com aquilo ali, uma adição, uma conta? Se eu tenho uma receita com várias informações de quantidades, eu vou juntar aquilo ali, fazer uma uma operação matemática? Não. Então, eu não preciso, eu não posso utilizar os números sem saber qual é a função deles em cada caso. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos, você vai descobrir qual é a função dos números em cada caso. Eu vou apresentar aqui as imagens e você vai tentar descobrir aí, antes de eu colocar a resposta, para que servem os números de acordo com as imagens apresentadas. Se é para quantificar, medir, codificar ou ordenar. E aí, vamos começar? aí você está vendo a imagem de vários documentos, documentos que a gente usa no dia a dia, RG, CPF, carteira de trabalho, cartão do SUS, tem uma placa de carro e tem um telefone celular. Os números usados aí nesse caso, né, que ele formou ali uma sequência e que cada, por exemplo, no caso do CPF, cada pessoa tem uma sequência, né, tem aquela informação, cada número de celular é uma sequência diferente. Qual é a função dos números nesse caso? É quantificar, codificar, medir ou ordenar? Vou dar um tempinho para você pensar. Dez segundos. E aí? Vamos ver? Isso aí, acertou quem respondeu, codificar. Em todos esses casos aí, os números formam códigos. O número do celular, do CPF, do RG, formam códigos que servem para identificar cada um desses elementos aí. Muito bem, viu? Para quem acertou, parabéns. Agora, temos mais uma situação aí, ó. Eu tenho uma fita métrica, tenho uma balança, tenho uma placa ali indicando 80 km por 80 km por hora, tenho alguns outros objetos ali, trena, régua, termômetro, tenho um copo, daqueles copinhos que a gente usa para fazer receita, não vou dizer o nome dele, porque se eu disser, eu já dei a resposta. Qual é a função dos números nesse caso? qual das funções que eu falei anteriormente? Medir, quantificar, codificar ou ordenar? Tempo na tela. Vamos ver a resposta? Essa aí eu acho que é fácil, né, gente? Apareceu a fita métrica ali já já denunciou que os números nesse caso servem para medir, porque quando eu usar a fita métrica eu vou ver quantos centímetros, a balança eu vou ver quantos litros, o termômetro eu vou ver a temperatura, quantos graus, e o copo, o nome do copo já é copo medidor, então é muito fácil essa daí, isso aí já foi de graça, não vai nem contar. Qual a função dos números nesse caso agora? A nossa próxima situação, nós temos aí algumas outras imagens. Na primeira nós temos como se fosse uma atividade, né, um número e embaixo nós temos os desenhos para representar, aqui nós temos uma postagem indicando um número de fraldas que um bebê usa por mês, é muita fralda, viu gente? Gente, é muita fralda, já pensou? 240 fraldas por mês? Aqui nós temos uma placa de elevador indicando o número de pessoas que pode entrar, aqui uma placa dizendo o número de habitantes que tem em uma cidade e por último nós temos uma imagem aqui que provavelmente indica uma receita, o número de colheres de sopa e o número de pacotes de açúcar, né, o quanto é que vale. Qual a função dos números nesse caso? É codificar, quantificar, medir ou ordenar? Vocês já estão sabendo quais são as quatro, né? Então, qual dessas quatro funções os números estão exercendo aí? Fácil, né, gente? vamos ver? Acertou quem respondeu, quantificar. Em todos esses casos aí, os números estão servindo para dizer a quantidade, a quantidade de pessoas, quantidade de fraldas, quantidade de alimentos ali na receita, e na atividade já está bem claro, né? Cada número corresponde a alguma quantidade de desenhos. Então, quantificar. Sempre que um número servir para contar, a gente, a gente diz que é quantificar. Quem respondeu que serve para contar também acertou, viu? Contar e quantificar é a mesma coisa. Vamos para a última? Agora ficou fácil, eu não vou nem dizer quais são as opções. Vamos agora para a última? Essa daqui eu não vou nem apresentar as opções para vocês, porque vocês já sabem quais são as quatro funções. Nós temos aqui uma senha com número, um pódio com os colocados, também uma lista de colocados de uma corrida e um prédio indicando quais são os andares que têm sete andares. Qual é a função dos números nesse caso? Acertou quem disse ordenar. Nesse caso, os números servem para ordenar. Ou seja, eles colocam em ordem cada um na sua posição. Quem acertou todos os quatro? Será que você acertou todos? Eu acredito que sim, porque não está difícil, isso não. E vocês são muito tangentes. Vocês já trazem conhecimento de um mundo e a gente aqui só faz organizar e dar outros nomes àquilo que vocês já sabem. Então, vamos ver o que nós aprendemos hoje. Que os números surgiram desde a antiguidade para suprir a necessidade de contagem. vários povos desenvolveram sistemas de numeração diferentes ao longo do tempo. E utilizamos o sistema de numeração indo-arábico que foi criado por povos antigos hindus e divulgado pelos árabes, sendo utilizado por outros povos. E que os números servem para quatro funções, quantificar, medir, ordenar e codificar. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau!